A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na comissão, na pauta e receber discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores o deputado seguintes. Projeto de lei nº 331-2019, no primeiro turno, 427, 1832, 1834-2023 e 1969-2024, em turno único, deputado Betão. Projeto de lei nº 867 e 1062-2023, em turno único, deputado Celíndice, em Trocel. Projeto de lei nº 3.462-2022, em turno único, deputado delegado Cristiano Xavier. A presidência informa que foi retirado o requerimento nº 3.964-2023, de autoria desta comissão. Passa-se a primeira ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitos à apreciação do plenário. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitos à expressão. Isso. Projeto de lei nº 666-2023, primeiro turno, institui o selo, amiga da primeira infância do Estado de Minas Gerais. Autoria, deputado grego da Fundação. Relatoria, deputado Betão. Sou relator e passo a emitir meu parecer. Obrigado. De autoria do deputado grego da Deputação, o projeto de lei epígrafe institui o selo, empresa amiga da primeira infância no Estado de Minas Gerais. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição, Justiça e Trabalho, da Previdência da Assistência Social. Examinado preliminarmente pela Comissão e Constituição e Justiça, esta conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria da forma apresentada, nos termos do parágrafo 2º, artigo 173 do Regimento Interno. Foi anexada a proposição, por semelhança de objeto, o projeto de lei nº 1174-2023, também de autoria da deputada Lohana. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 14 do Regimento Interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 66-2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, institui o selo empresa amiga da primeira infância e da promoção do aleitamento materno. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica instituído o selo empresa amiga da primeira infância e da promoção de aleitamento materno a ser concedido anualmente na forma de regulamento a empresas públicas ou privadas localizadas no Estado. Artigo 2º, o selo empresa amiga da primeira infância e da promoção de aleitamento materno tem como objetivo incentivar as empresas a cumprir a responsabilidade social de assegurar a criança o direito à amamentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de proteger a criança de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Artigo 3º, poderá receber o selo empresa amiga da primeira infância e da promoção de aleitamento materno a empresa que, no ano base da concessão de certificado, tivera efetuado doação para fundo para infância e adolescência e tenha atendido pelo menos um dos requisitos estabelecidos nos incisos de 1 a 6 e dos requisitos estabelecidos nos incisos de 7 a 10. 1. Realizar programas direcionados a gestantes para o debate de assuntos relativos à gravidez e à maternidade. 2. Reflexibilizar horários para funcionários que possuam filhos de 0 a 6 anos de idade a fim de atender as necessidades da criança. 3. Fomentar campanhas de adoção de crianças e adolescentes. 4. Possuir berçário para crianças de 0 a 18 meses de idade no espaço da empresa. 5. Possuir creche no espaço da empresa ou convênio com creche para atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade que sejam filhos de funcionários. 6. Possuir brinquedoteca ou biblioteca com acervo voltado a crianças de 0 a 6 anos de idade. 7. Possuir espaço destinado à amamentação e à coleta de leite materno. 8. Promover ações de acolhimento das gestantes e lactantes. 9. Fomentar campanhas de leitamento materno. 10. Estabelecer outras medidas que promovam o estímulo ao leitamento materno. Artigo 4º. O selo de que trata essa lei terá a validade de um ano, podendo ser revogado a qualquer tempo dentro desse período, caso os requisitos para sua concessão deixem de ser atendidos. Artigo 5º. As empresas localizadas no Estado que recebam o selo de que trata essa lei e ficam autorizadas a utilizar a marca gráfica do referido selo em suas peças publicitárias, embalagem de produtos e sítio eletrônico. Artigo 6º. O uso de selo de que trata essa lei por empresa que o tenha recebido virá acompanhado o ano de sua autóquia da seguinte expressão. O Estado de Minas Gerais reconhece essa empresa como amiga da primeira infância da promoção do aleitamento materno. Artigo 7º. Essa lei atrevigou na data de sua publicação. Em discussão, parecer. Em discussão, encerros a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 1.275, 2019. Primeiro turno dispõe sobre a proibição da exposição de crianças a danças que a aludam à sexualização precoce das escolas da rede estadual de ensino e das outras providências. Autoria do deputado Charles Santos. Relatoria do deputado Betão. Sou relator e apresento requerimento de diligência. O deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei número 1.275, 2019, de autoria do deputado Charles Santos, que dispõe sobre a proibição da exposição de crianças a danças que a aludam à sexualização precoce nas escolas da rede estadual de ensino, da auto-sprevedência, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Educação e ao Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, FEPENG, para que se posicione dentro de suas respectivas competências sobre o inteiro teor da proposição original do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputadas com a prova do permaneço como se encontram, aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de proposições de dispensa e apreciação do plenário. Em discussão, não. Projeto de lei 6.634.2023, turno único, declaro de utilidade pública, o Centro de Convivência e Permanência para Idosos de Carandaí, concede no município de Carandaí. Autoria do deputado Coronel Henrique, parecer pela aprovação com a emenda número 1. Relatoria do deputado Celinho, do Sintrocel. Em discussão, projeto. Em discussão, em certa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado grego da votação? Favorável, presidente. Como vota o deputado... Deputado... Ih, meu Deus, é tanto coronel aqui, delegado... Delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado. Em votação, a emenda número 1. Como vota o deputado grego da fundação? Sim, presidente. Como vota o delegado Cristiano Xavier. Voto sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 648.2023, declaro de utilidade pública, associação rodoviários, oportunizando sonhos, transformando gerações de Minas Gerais, com sede no município de Mariana. Autoria do deputado Celino Sintro Ocel. Parecer é pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Como vota o deputado grego da fundação? Sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 1015.2023, turno único. Declaro de utilidade pública a associação esportiva de prevenção ao álcool e outras drogas, com sede no município de Arinos. Autoria do deputado doutor Jean Freire. Parecer pela aprovação com a emenda número 1. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado grego da fundação? Sim, presidente. Vamos votar o deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Em votação, a emenda número 1. Como vota o deputado grego da fundação? Sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovada a emenda. Projeto de lei 1016, turno único. Declara de utilidade pública o projeto comunitário Betel, com sede no município de Montes Claros. Autoria do deputado Charles Santos. Parecer pela aprovação. Relatoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto. Como vota o deputado grego da fundação? Sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1458, 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a associação de jovens otonenses, com sede no município de Diamantina. Autoria do deputado doutor Jean Freire. Parecer pela aprovação. Relatoria do deputado Celino Sintrocel. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei. Como vota o deputado grego da fundação? Sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1699, 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a associação dos povos tradicionais, quilombola, pesqueira e vazanteira de Cabaceiras. Concede no município de Itacarambi. Autoria do deputado André Jesus. Parecer pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão. Encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei. Como vota o deputado grego da fundação? Sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1781, 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a associação Casa de Apoio Exército de Cristo. Associação de Direito Privado de Caráter Social, sem fins lucrativos, com sede e foro no município de Ouro Branco. Autoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão. Encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei. Como voto, deputado grego da fundação? Voto sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado projeto. Projeto de lei 1793, 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a companhia cívico-militar de ação educacional, conselho do município de São José da Lapa. Autoria do deputado Caporezzo. Aparecer pela aprovação com a emenda número 1. Relatoria do deputado Cé Líndice e Trossel. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei. Como voto, deputado grego da fundação? Voto sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado projeto. Em votação, emenda número 1. Como voto, deputado grego da fundação? Voto sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovada emenda. Requerimento 5.930, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com os sindicatos metalúrgicos de Belo Horizonte, contagem e região, pelos 90 anos de sua fundação. Ocorrida em 11 de agosto de 1934. Autoria do deputado Ricardo Campos. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 5.981, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com os sindicatos trabalhadores rurais de Montes Claros, pelo seu 50º aniversário. Autoria da deputada Leninha. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Oi. Está tudo publicado? Está tudo publicado. Pode ser assim, gente? É mais rápido aqui. Eu não tenho problema nos requerimentos. Eu vou ler só os números, viu, delegado? Eu vou ler o número. E aí a gente põe numa votação só. Cada um precisa a vez. Cada um precisa a vez? É. Requerimento cada um. Só para deixar claro. Sim, mas eu faço uma votação só. Então, nós vamos fazer a leitura aqui dos demais requerimentos, dos números que já estão publicados. E, ao final, a gente faz a votação, se todos os deputados concordarem. Sim. Concordando? Onde que eu parei aqui, gente? Aqui. Então, requerimento 6.016, 6.016, 2024, turno único. Requerimento 6.018, 2024, turno único. Requerimento 6.021, 2024, turno único. Requerimento 6.055, 2024, turno único. Requerimento 6.062, 2024, turno único. Requerimento 6.079, 2024, turno único. Requerimento 6.084, 2024, turno único. Requerimento 6.086, 2024, turno único. Requerimento 6.087, 2024, turno único. Requerimento 6.088, 2024, turno único. 6.089, 2024, turno único. 6.090, 2024, turno único. 6.091, 2024, turno único. Todos de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, os requerimentos. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Agora nós vamos para a fase... Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei e números. 606, 2015, deputado Antônio Carlos Arantes. 718, 2019, do deputado Dalmo Ribeiro Silva. 3.602, 2022, deputado Arlen Santiago. 3.834, 4.034, 2022, deputado Gil Pereira. 3.876, 2022, do deputado Carlos Soares. 4.007, 2022, deputado Doutor Paulo. 2.008, 208, 2023, deputado Arnaldo Silva. 937, 2023, da deputada Alê Portela. E 1.202, 2023, do deputado Fábio Avelar. Em discussão, os pareceres. Em discussão, em certa discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Passo a presidência para o deputado delegado Cristiano Xavier, para apreciar o parecer de redação final do projeto de lei, número 842, 2023, de minha autoria. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer da redação final do projeto de lei 842, barra 2023. E devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia. Compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira. A deputada que a subscreve requer os termos regimentais seja formulado o voto de congratulações com o Sindicato de Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais. Sergius Mig, pelos 34 anos de sua fundação. Pode ler tudo também? Posso ler todos aqui, gente? Não, não, não. Esse aqui também. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, pelos 34 anos de sua fundação. Do deputado Celinho de Citrocel, requer que seja realizada audiência pública para debater as atuais condições de trabalho e política e uma campanha de valorização dos profissionais rodoviários. Do deputado Celinho de Citrocel, requer que seja realizada audiência pública para apresentação e debate das políticas e iniciativas desenvolvidas pela superintendência do Ministério do Trabalho em Minas Gerais. Também do deputado Celinho de Citrocel, que seja realizada audiência pública para debater a situação atual dos benefícios sociais e previdenciários do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Também do deputado Celinho de Citrocel, quer que seja realizada audiência pública para debater as alterações propostas e em andamento na legislação sindical do país. Do deputado Celinho de Citrocel, que seja realizada audiência pública para apresentação e lançamento da 15ª AgriMinas, feira de agricultura familiar de Minas Gerais, a ser realizada pela FETAENG, entre os dias 8 a 2 de maio, no Expo Minas. Também do deputado Celinho de Citrocel, requer que seja realizada audiência pública para debater o atendimento de saúde prestado pelo Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG. Também do deputado Celinho de Citrocel, que seja realizada audiência pública para discutir a situação do atendimento de saúde prestado pelo Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG, e o projeto de lei 2.127, barra 2024, que institui o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar. Em votação, os requerimentos. Os deputados e deputadas com aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência delegada. Passo a presidência ao delegado Cristiano Xavier para fazer leitura e votação dos requerimentos de bel-autoria. Requerimento de comissão, número 7.493, barra 2024. Requer seja realizada audiência pública para debater as consequências, os impactos e a situação dos trabalhadores e trabalhadoras diante da proposta do Ministério da Educação de criação de um marco regulatório dos cursos à distância em todo o país. A audiência tem como propósito discutir também a formação e capacitação em diversas áreas e a eficácia da modalidade EAD no Brasil. Sala das Comissões, 6 de março de 2024. Deputado Betão, presidente da comissão. Requerimento de comissão, 7.735, 2024, que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, SES, em Belo Horizonte, e à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIC, em Belo Horizonte, pedido de providência para que proceda em caráter emergencial com a devida manutenção de todos os equipamentos de climatização, em especial do Centro de Terapia Intensiva, CTI, do Hospital Regional João Penido, localizado no município de Juízes de Fora, conforme denunciado ao nosso gabinete parlamentar... Deputado Betão, 24 de março de 19 de março. Requerimento 7.679, 2024, requer, V. Exª, em termos do artigo 100, se sinto regimentendo, seja realizada audiência pública para debater impactos para os trabalhadores do grupo de saúde e na oferta do serviço em saúde. Autoria do deputado Jean Freire, do PT, deputado Lucas Lasmar, deputada Lohana e deputada Ana Paula Siqueira. Também dos deputados Betão, deputado Cristiano Silveira, deputado Leleco Pimentel, deputada Leninha, deputado Macaé Varis, deputado Professor Cleito e deputado Ulisses Gomes. Requerimento de comissão nº 7.747, 2024, requer, nos termos do artigo 103, 3, da linha C, do regimentendo, seja formulada manifestação de apoio ao sindicato dos trabalhadores no serviço público de Florianópolis pela luta em defesa dos direitos do serviço público de qualidade. Também manifesta o apoio aos trabalhadores da CONCAP, Companhia de Melhoramentos da Capital. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Sintransem, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Florianópolis, na rua Fernando Machado, 2003, centro de Florianópolis. Requerimento de autoria do deputado Betão. Devolvo em votação os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Devolvo a palavra ao deputado Betão. Obrigado, deputado delegado Cristiano Xavier. A presidência deixa de receber os requerimentos de comissões, números 7.680, 2024, 7.581, 2024, nos termos do artigo 173, inciso 4, combinado com o artigo 284, inciso 1. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E aí E aí E aí E aí E aí